E na mesa que Mike a gente fez, ele corta a fatinha de tirama A diamada pela primeira fase do torneio Essa é boa pro Mike Vai coisar a pele e deixar o ar? Olha Vamos pra grande negra Vamos lá pessoal Essa é a grande negra Entre Cortinha e Michael Sude Feitas Partida vada pela primeira fase do torneio de tirama Hoje dia santo de abril de 2019 Se você ganhar de mim vai ser pegado Pensa 3 Cortou normal Pensa 3 Pensa 3 Pensa 3 Pensa 4 Tá 1 Pode ser mais 1 Ai da minha Tá 1 A gente tem que ficar chatinho Ah, é? Oi, eu vou sem no Cotinho Vou sem no Cotinho Vai Coelho, vai Coelho, rapaz Coelho, Cotinho Caioca tem mais perda, hein E eu sou maiano, eu vou usar para o ladrão Perda no Cotinho A mesa é feio 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 A estabilidade E você pensa tudo Tudo, tudo tudo Jair, Caminhos e Davi. S. Lewis, Jair e Davi. S. Lewis, Jair e Davi. Jair e Davi. Jair e Davi. Jair e Davi. Olha aí. Olha aí. Olha agora, vamos desgraçar. E aí, Patinho. 17, Patinho, primeira vitória azul e 1. 17. Mesa 7, Patinho, primeira vitória azul e 1. 2. Jack, Samuel Alvaro, Beto Minas e Bravo. Aí não deu. O Mike classifica. Está na segunda fase do torneio.